um pouco mais sobre o play pro esse aqui é o The Last of Os Dois E aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Isso. 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 Foi uma aventura. Ainda não achamos. Ei. É a cidade de Griffith. A gente mal começou a procurar. Ah, vou saber. Achei que a gente diria que o Fabio fez. Está dançado. Descobrecimento. 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 Os baldeiros olhando. Um baldeiro. Um baldeiro. Um baldeiro. Um baldeiro. Um baldeiro. Um baldeiro a maior massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.